Olá pessoal, hoje a gente vai falar dessas figuras aqui, o Bento, ringueque azul e atrás aqui, a Chica, uma ringueque amarela lutina O Bento, ele é um filhote, está com 4 meses, a gente pegou ele com 40 dias, então ele está aqui com a gente desde bebezinho Ele é mansinho, vem Bento, muita gente fala que ringueque é bravo, ataca, depende da criação Como ele está com a gente aqui desde o começo, então ele é bem manso, não só comigo ou com a minha esposa, mas ele também é manso com as crianças Vou pegar aqui a Chica, vem Chica, sobe, sobe aqui Chica, foge não, sobe, 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 aí subiu A Chica, ela chegou agora, faz em, quanto tempo faz amor? Uma semana e meia Uma semana e meia? A Chica é uma ringueque fêmea amarela lutina, ela tem um ano e alguns meses, a gente não sabe a data exata Porque ela chegou agora, né? De doação Mas ela já está bem mansa também, ela chegou meio agressiva, mas já normalizou Olha lá, ela já está brincando, está tranquila Nós temos também um grande Alexandre, fica no play junto com eles O grande Alexandre foi a primeira aula de nós, papagaio, né? Assim, bem dizer E o Chico chegou depois, se deram bem, agora chegou a Chica, também estão se dando bem, ó Batendo as asas aqui, opa, escorrega, escorrega, mas não cai Cadê a Chica? Aqui, ó, está escondida atrás de mim, ela é tímida Olha lá, ó Bento, fica aqui quietinho Olha que ele está escorregando do joelho Ó, escorregando Quer vir no ombro, então? Quer ficar no ombro? Deixa eu pegar ele aqui no ombro, deixa eu vir no ombro Vem aqui, vamos por aqui no ombro Pai Fica aí quietinho Vem aqui, Chica, você também Cadê você? Está do lado de lá, ó Ela está brava Ela fica brava, mas ela não bica não, ela só segura Ah, um jeito fácil de saber se o ring-neck vai atacar Se ele está bravo, é o olho dele Se o olho fica branco, é de duas, uma Ou ele quer te bicar, ou ele está gostando do carinho Dessa forma dá para identificar se ele está bravo ou não Vem aqui, Chica, você está mexendo no meu cabelo, é? Vem cá, sobe aqui Sobe, 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 sobe Aí, subiu Ó Chegou aqui faz pouquíssimo tempo e já está bem tranquila Mas ela é meio brava ainda Ó, o Bento está enchendo o saco dela Pegando o rabo Bento, você está bravo com ela? Bento, você não é bravo com ela? Você não é bravo com ela? Ó, vem aqui, Chica, desce aqui, mano Desce aqui, desce Aí, ó Olha quem veio aqui Ó, brincar Opa E tanto eles quanto o Grande Alexandre Fazem barulho Muita gente fala que o Grande Alexandre é mais tranquilo Pega o Chico aí, mano Que o Grande Alexandre é mais tranquilo Mas eu vou te falar a verdade, viu? Estamos tendo uma surpresa de manhã Que o Chico, ele acorda já gritando para todo lado E os Ringuinec não Eles são bem tranquilos nessa parte Pelo menos eu estou achando, né? Também a gente é novo assim com aves Minha esposa tinha o sonho de ter bastante passarinhos E está realizando, né amor? Agora tem um monte Tem esses aqui, tem Agapornis, tem Periquito Tem Adrica Olha o Bento aqui, ó O Bento é um machinho Já já aparece o colarzinho nele O Chico não está vindo não, né? O Chico é temperamental Ele só vem na hora que quer Ele fica chamando a atenção Chamando a atenção Você vai lá, ele fecha a cara e fica de boa Aí do nada ele vem Ele é mau criado É mau criado Vem aqui, vem Sobe aqui Vem aqui com a sua irmã Mas No resumo O Ringuinec é bem tranquilo Pelo menos Olha o que eu estou achando Olha, ele pega assim, ó Brincando Ele é de boa Dá para fazer o que quiser com ele Ele é bem tranquilão Né, Bento? A Chiquinha lá Fica só observando Fica só observando aqui Nenê Olha lá, ó Ó, é brabo, ó Ó Rosna que nem cachorro Mas é de boa Gosta de carinho, ó Só não pode deixar ela muito à vontade Perto da orelha Senão ela pega a orelha Já pegou da minha esposa Né, amor? Já Mas, ó Ela não aperta mais, não Começou ela apertava forte Agora ela parou Acostumando Ó Nenêzinho Que carinho Que carinho Olha lá Segundo negócio que eu falei do olho O olho fica branco Ou porque está gostando do carinho Ou porque quer Quer bicar Mas posso estar errado também, né? Em relação a isso Se vocês sabem Qual o significado do olho ficar branco Comentem aí E minha esposa está lá Na luta Para ver se pega o Chico Ele está em ciúmes também, né? Quando está com o vento É Quando está com os passarinhos aqui Na sala, aqui no sofá Ou com a gente Ele fica em ciúmado Aí, ó Quietinho Quer mais? Quer mais? Um gotoso 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 Nossa pretensão é Mais para frente Criar Esses dois aqui, ó Acho que vai dar uns casais bonitos Não, filhotes bonitos Olha lá Quer ir com a mamãe, Bento? Quer ir com a mamãe, ó Ele vem De boa Tanto com a gente Quanto com as crianças Ô, Sara Vitória Desce aqui Eu beijo, avançinha Um beijo Ele não faz nada Né, meu amor, né? Vem aqui, ó Mostrar para o pessoal Que os inguinec aqui Eles são mansos E qualquer um da casa Pode pegar Pega aqui, ó O Bento aqui, ó Vem Ah, não dá? Ela tá colocando Tá fazendo maquiagem A Sara pega Ela tá com uma máscara na cara Tá com vergonha Senta lá no lado do pai Senta aqui, Sara Vem cá Pega o Bento Chega aí Pega com a mão Pega o dedo na frente Pode pegar o bico, né? Ó Ele vai, ó Cuidado Tá Chiquinho aí, ó Normal Tranquilo Chiquinho tá aqui Por aqui Vem com o olho branco Não faz nada, não Tá rosnando Ó Então assim Qualquer um da casa Pode vir Pegar Passar a mão Ó Eles, assim Bem de boa Vem, sobe aqui, Bento Ó Vamos pôr pertinho Aqui um do outro De boa Ó Ó Casalzinho Esperamos que os dois Formem um casal Pra mais pra frente Poder Ter filhotinhos E é isso aí Por hoje é só Se inscrevam no canal Compartilhe E deixe seu like Isso ajuda bastante A gente Até mais